Meu amor, quanta falta você me faz Não se vá, senão eu vou sofrer demais Olha amor, tente ao menos compreender Eu estou apaixonado por você Te amo, eu amo você, te quero Meu bem querer, te adoro Adoro você, meu amor Te amo, eu amo você, te quero Meu bem querer, te adoro Adoro você, meu amor Meu amor, quanta falta você me faz Não se vá, senão eu vou sofrer demais Olha amor, tente ao menos compreender Eu estou apaixonado por você Te amo, eu amo você, te quero Meu bem querer, te adoro Adoro você, meu amor Te amo, eu amo você, te quero Meu bem querer, te adoro Adoro você, meu amor Adoro você, meu amor La 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 O meu amor é teu, o meu amor é meu Você é Julieta e eu sou o meu O meu amor é teu, o meu amor é meu Eu sou a Julieta e você é meu Deus, 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 só teu Sou todinho teu, todinho teu Deus, 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 só teu Você é todinho teu, você é todinho teu O meu amor é teu, o meu amor é meu Você é Julieta e eu sou o meu O meu amor é teu, o meu amor é meu Eu sou a Julieta e você é meu Deus, 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 só teu Sou todinho teu, todinho teu O meu amor é teu, o meu amor é meu Você é todinho teu, você é todinho teu Eu sou o meu amor é meu Eu sou a Julieta e você é todinho teu Eu sou o meu amor é meu Somo o meu amor é meu Somo o meu amor é seu Te amo, meu bem Te amo demais No mundo não tem Quem te ame mais Te amo, meu bem Te amo demais No mundo não tem Quem te ame mais Sou eu que te amo, meu bem Com toda paixão e calor Não existe no mundo ninguém Pra me fazer feliz Só você, meu amor Sou eu que só penso em você Que vivo a me preocupar Que nada de mal me aconteça Mas nunca esqueça Eu vou sempre te amar Te amo, meu bem Te amo, meu bem Quem te ame mais Te amo, meu bem Te amo demais No mundo não tem Quem te ame mais Sou eu que te amo, meu bem Com toda paixão e calor Não existe no mundo ninguém Pra me fazer feliz Que só você, meu amor Sou eu que só penso em você Que vivo a me preocupar Que nada de mal me aconteça Mas nunca esqueça Eu vou sempre te amar Eu vou sempre te amar Eu vou sempre te amar Meu amor, eu sei que eu errei Mas eu vim pedir o teu perdão Ontem à noite eu até chorei Porque maldadei teu coração Tudo o que eu fiz foi por amor Minha vida é só pensar em ti Não me deixe nunca, por favor Venha, volte logo para mim Meu amor Que saudade de você Venha logo aliviar esta dor Se não vou enlouquecer Meu amor Que saudade de você Venha logo aliviar esta dor Se não vou enlouquecer Meu amor Eu sei que eu errei Mas eu vim pedir o teu perdão Ontem à noite eu até chorei Porque maltrata em teu coração Tudo o que eu fiz foi por amor Minha vida é só pensar em ti Não me deixe nunca, por favor Venha, volte logo para mim Meu amor Que saudade de você Venha logo aliviar esta dor Se não vou enlouquecer Meu amor Que saudade de você Venha logo aliviar Eu quero ser teu Linda moreninha Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Sou teu Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Teu sorriso tão lindo Teu sorriso tão lindo Me faz apaixonar Teus cabelos compridos Espalhados no ar Me dê ao menos uma chance Pra contigo dançar Encostar no teu ombro E poder falar Que te amo demais Que te amo demais Que te amo demais De todo meu coração Me dê a liberdade De pegar em suas mãos Eu quero ser teu Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Sou teu Linda moreninha Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Linda moreninha Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Sou teu Linda moreninha Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Teu sorriso tão lindo Me faz apaixonar Teus cabelos compridos Espalhados no ar Me dê ao menos uma chance Pra contigo dançar Encostar Encostar no teu ombro E poder falar Que te amo demais Que te amo demais De todo meu coração Me dê a liberdade De pegar em suas mãos Eu quero ser teu Eu quero ser teu Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Sou teu Linda moreninha Teu corpo me chama Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Linda moreninha Teu corpo me chama Pra ser toda minha Eu quero ser teu Eu quero ser teu Se a tua família Vai me censurar Hoje eu vou pegar você Vem pra longe eu vou levar Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Se a tua família Vai me censurar Eu sei que vou Vou levar você Porque o meu amor É pra valer Eu sei que vou Vou levar você Porque o meu amor É pra valer Hoje eu vou pegar você E vem pra longe eu vou levar Eu não quero nem saber Se a tua família vai me censurar Hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Vem pra longe eu vou levar Eu não quero nem saber Se a tua família vai me censurar Eu sei que vou Vou levar você Porque o meu amor É pra valer Eu sei que vou Vou levar você Porque o meu amor É pra valer Eu quero um beijo meu amor Eu quero um beijo meu amor Eu quero um beijo meu amor Só um beijinho por favor Eu quero um beijo, meu amor Me deu um beijo com o gosto de você Mas eu só quero ser portado com prazer Igual aquele beijo que você me deu Naquele dia em que você me conheceu Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor Me deu um beijo bem gostoso pra valer Desta pouquinho aqui é linda de morrer Igual aquele beijo que você me deu Naquele dia em que você me conheceu Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor Eu quero um beijo, meu amor 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 Só um beijinho, por favor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijo, por favor Me deu um beijo com o gosto de você Mas eu só quero ser portado com prazer Igual aquele beijo que você me deu Naquele dia em que você me conheceu Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Eu quero um beijo, meu amor Só um beijinho, por favor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esquecer você Não posso esquecer você Não posso esquecer você Não posso esquecer você Quando estou sozinho Sem ninguém Pra me acompanhar Se a saudade Bate em mim Vivo sempre a cantar Assim Eu penso E sonho E digo a todo mundo Que não posso Esquecer você Esquecer você Esquecer você Não posso esquecer você Não posso esquecer você Vem Vem Onde anda você Eu preciso te ver Volte logo pra mim Pra mim Vem Que eu não posso viver sem você Venha correndo me dar teu amor Amor, amor Foi com você Foi com você que eu sempre sonhei Todo amor que eu tinha te dei Volte logo, meu amor Vem Onde anda você Eu preciso te ver Volte logo pra mim Pra mim Vem Venha me socorrer Senão eu vou morrer De saudade de ti Somente agora que eu fui perceber Que eu não posso viver sem você Venha correndo me dar teu amor Amor Foi com você que eu sempre sonhei Todo amor que eu tinha te dei Volte logo, meu amor Pra mim Você fica muitoantes Que eu não posso viver sem você за acende Olha só por todos que eu Eu sou eu rar Não fique triste, garotinha Ele não lhe soube amar Quem sabe você vai ser minha E comigo vai casar Não fique triste, garotinha Ele não lhe soube amar Quem sabe você vai ser minha E comigo vai casar Não fique assim, meu bem O mundo não se acabou Porque existe alguém Que sempre te amou Sou eu, sou eu Não fique triste, garotinha Ele não lhe soube amar Quem sabe você vai ser minha E comigo vai casar Não fique triste, garotinha Ele não lhe soube amar Quem sabe você vai ser minha Quem sabe você vai ser minha E comigo vai casar Não fique assim, meu bem O mundo não se acabou Porque existe alguém Que sempre te amou Sou eu, sou eu Se você pensa que eu vou Se você pensa que eu vou Se você pensa que eu vou Eu pedir pra você Tá enganada, meu amor Porque eu não quero nem te ver Mentira Mentira Todo mal que você me fez Eu nunca mais vou perdoar Pra mim, meu bem Pra mim, meu bem Você morreu E esqueceu de se enterrar Esqueceu de se enterrar Esqueceu de se enterrar E você pensa que eu vou Pedir pra voltar pra você Tá enganada, meu amor Porque eu não quero nem te ver Mentira 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 Todo mal que você me fez Eu nunca mais vou perdoar Pra mim, meu bem Você morreu E esqueceu E esqueceu de se enterrar 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 Olha, como eu te amo Olha, porque eu chamo Olha, como eu te amo Olha, porque eu chamo Vem cá, meu bem Quero te ver Pra te amar E te dizer Que eu te amo E é pra valer Venha-se, não vou enlouquecer Meu bem, olha Como eu te amo Olha, porque eu chamo Olha, como eu te amo Olha, porque eu chamo Vem cá, meu bem Quero te ver Pra te amar E te dizer Que eu te amo E é pra valer Venha-se, não vou enlouquecer Meu bem E é pra valer